O que não se diz O luar leva o tempo que ele puder Meu cantar chega onde o vento levar Simples como um barco navegando sempre vai E onde o vento levar também eu vou Se o vento basta, vai nesse amor Simplesmente o que quero é uma coisa só Um sorriso só Basta, Senhor, se eu ganhar teu amor Minha vida tem o teu bem maior Se teu amor é tão simples Eu quero ser também Bem simples, Senhor Simples como um barco navegando sempre vai E onde o vento levar também eu vou Se o vento basta, vai nesse amor Simplesmente o que quero é uma coisa só Um sorriso só Basta, Senhor, se eu ganhar teu amor Minha vida tem o teu bem maior Se teu amor é tão simples Eu quero ser também Eu quero ser também Vai, vai nesse amor Vai nesse amor Simplesmente o que quero é uma coisa só Um sorriso só Basta, Basta, Senhor Basta, Senhor Basta, Senhor Basta, Senhor Se eu ganhar teu amor E minha vida tem o teu bem maior O teu bem maior O teu bem maior Se teu amor é tão simples Eu quero ser também Bem simples, Senhor Bem simples